O PAMP significa a pó da verde, deixar a videira mais limpa para produzirmos mais qualidade do que quantidade. Se encontrarmos um PAMP que esteja à medida de a gente, para o ano, poder baixar a videira, deixar também ficar. Ou seja, já estamos a preparar a pó da em verde e a pó da em seco. Se a videira tem pó de com 100, não vamos deixar 200 e muitas vezes até fica só com 50, porque vem trazer mais qualidade da quantidade.